Desperta Desperta, meu ser, para amar-te, ó Jesus. Desperta, ó meu ser, para derramar-te diante de Ti. Faz-me entender o Teu amor por mim. E assim, amar-te mais. Fluindo, Teu coração, rendido a Ti. Fluindo de um coração, rendido a Ti. Desperta, meu ser, para amar-te, ó Jesus. Desperta, meu ser, para derramar-te diante de Ti. Faz-me entender o Teu amor por mim. E assim, amar-te mais. Fluindo de um coração, rendido a Ti. Faz-me entender o Teu amor por mim. E assim, amar-te mais. Fluindo de um coração, rendido a Ti. Fluindo de um coração, rendido a Ti. Provação de um coração, rendido a Ti. Legenda Adriana Zanotto